Vamos lá, Cacau. Primeiro, cara, conta para o torcedor aí, detalhe um pouquinho para a gente como que começou essa sua relação com o Flamengo, desde os primórdios de Cacau Cota, como que você se tornou rubro-negro e depois, é claro, o processo de você virar torcedor e até chegar a um cargo na diretoria do time. Bom, para ser rápido e objetivo nessa pergunta, porque ela pode desvagar e ser longa, né? Então eu comecei, eu nasci na família de rubro-negros, nasci na Jorge Rouge ali, próximo ao Maracanã e ao Erge, meus avós nasceram ali, meus pais nasceram ali e meu avô, eu já contei isso algumas vezes, meu avô tinha um papagaio que cantava o hino do Flamengo e da sacada, né? Porque não era a varanda, né? Sacada, né? Antigamente de cimento. A minha avó me pegava no colo, meu avô, eu via a torcida chegando pela rampa do esqueleto, chegando de trem, então vinha todo mundo misturado. E a torcida do Flamengo já era aquela coisa assim, inacreditável. Eu falava para minha avó, meu avô, eu quero estar lá, calma, eu era muito pequeno, né? Eu pegava no colo. Eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. E aí eu lembro que a minha tia, minha tia falecida, minha tia Lídia, que me levava aos jogos, o meu porteiro do meu prédio, o Carlinho também, que já é falecido. É, que Deus o tenha, mas me levava aos jogos do Flamengo de arquibancada. E ali na rua eu comecei a, pô, vou participar de alguma torcida e tal, arquibancada de cimento, eu com 11 anos ali. É porque o quintal da minha casa, eu estou com 50 anos. Pô, mas parece que não está garotão, moleque. Estou correndo atrás, pô, não dá para ver. Então tu viu muita coisa. Viu muita coisa, viu muita coisa. Muita coisa. Viu muita coisa. E aí chegando ali na arquibancada de cimento, eu queria entrar para alguma torcida, eu queria participar mais. E aí eu procurei ali no dia, procurei a raça, mas não tinha camisa. E eu até bem encontrando amigos de infância ali. O Dudu já era da torcida, o Dudu Nobre, falecido Budi, outras figuras assim, Severo, Germano, que é uma lenda da arquibancada. E aí Cacau, pô, o pessoal já era próximo da minha casa, morava próximo da minha casa. Não, toma aqui, tem uma camisa aqui para você. E aí eu ganhei uma camisa e comecei a frequentar a torcida jovem do Flamengo nos anos 80, já final dos anos 80, ali meados dos anos 80, para os anos 90. E foi ali que eu perdurei até 2003, 2002, onde eu resolvi, achei que era o meu momento de passar a bola, né. Já estava namorando, com pretensão de casar, ser pai, e a arquibancada já estava perdendo um pouco aquela coisa mais, vamos dizer, mais pura, né. De a gente ficar ali com o papel picado, querer botar a maior bandeira. Não que se perdeu isso, mas o mundo está chato, aí não pode bandeira, não pode papel, não pode isso, não pode tanta coisa. Que o cara de vez de ir para lá para torcer, vai lá para beber, ou para, às vezes, desvirtuar. E eu acho que é um erro do poder público punir o CNPJ, que pegue as pessoas que erram e que punam as pessoas, e não o CNPJ da empresa. Se você errou na tua empresa, você tem que pagar, não a empresa toda. Se um jogador erra, ele é expulso, não o clube inteiro, não o time inteiro é expulso ou deixa de jogar a próxima partida. Eu, como dirigente, já sofri sanções. Então, como torcedor ali, eu fui até 2003, aí depois meu pai faleceu em 2005, não, antes, em 1995 meu pai faleceu. Eu fui morar em Ipanema. Morando em Ipanema, me associei ao clube como sócio-contribuinte. E comecei a frequentar o clube ali, entender como é que era o clube. E aí participei da campanha do Hélio Ferraz, comecei a ver ali o que era a política do Flamengo. Isso foi em 2006, não? Em 2008, pode ser, por aí. E aí depois, Márcio Braga, eu participei ativamente da campanha, mas também não participei da parte política, não fui convidado. E aí, como eu conheci a Patrícia do clube, de nadadora, de atleta e tal, eu participei da campanha dela, depois ela me convidou para ser diretor de Flagávia. Aí eu galguei outros espaços, que foi o vice-presidente de Flagávia e vice-presidente de administração. E na gestão da Patrícia, eu fui o vice-presidente mais bem avaliado, com 85% de aprovação, junto com o Vrôbel, com o Alexandre Vrôbel, que depois continuou na gestão Bandeira de Melo. E aí eu comecei a participar, a entender o que era o Flamengo, me apaixonei, me aproximei do futebol, que é uma paixão. E hoje eu estou, né? Estou o diretor de Relações Externas, ali, que trata, basicamente, de relacionamento do clube com as entidades, né? Ferge, CBF, Comebol, com outros clubes, tem a parceria do Alexandre Santos, com a parte governamental. Que a gente, um ajuda o outro. Então, o clube cresceu muito nessa área de relacionamento. E a vida é relacionamento. Você se relaciona dentro de casa, você faz política dentro de casa, você faz política no seu prédio, você faz relacionamento no seu prédio, você faz relacionamento no seu trabalho. E o Flamengo não é diferente. O presidente Landim falou no primeiro dia, nós vamos pecar pela ação, não pela omissão. Então, eu, Cacau, procuro fazer isso todos os dias, defendendo o Flamengo nessas instituições, representando o Flamengo. Às vezes a gente é até julgado, eu estou respondendo um processo criminal. O único dirigente de clube, já teve dirigente que quebrou vá, o outro invadiu em campo para agredir torcedor do Flamengo e ninguém nunca respondeu. O Flamengo é diferente, é outro peso. Então, hoje eu respondi alguns processos, não orgulho nenhum disso, por defender a instituição no momento certo, achando que estava fazendo o melhor para o Flamengo, respondia como o jogador responde na parte desportiva, que é o natural, mas hoje eu venho sendo perseguido na parte criminal, me imputando um crime, por eu ter me aproximado do juiz ao término do primeiro tempo, no Fla-Flu, e ter me aproximado e falado, professor, você deu seis cartões para o meu time, do meio campo para trás, no primeiro tempo. Isso foi no Fla-Flu de 2021? Isso, no primeiro jogo, seis cartões no primeiro tempo, do meio campo para trás não é normal. Então, era uma normalidade, eu ali, realmente, eu coloquei toda a minha energia e aí, eu acho que algum tricolor resolveu me perseguir. Mas tudo bem, vamos responder, vamos de cara aberta, ontem mesmo eu estive no fórum e está andando, graças a Deus, e o clube vai sair, o Flamengo não vai ser perseguido em nenhum âmbito, porque o Flamengo não se permite mais isso. Aconteceu também uma coisa parecida no Mundial, onde o Flamengo foi, na minha opinião, claramente minado com cartões, né? O cartão também do Gerson, que acabou deixando... Foi, do Gerson, foi da simulação, né? Deixou o Flamengo ali, naquela opinião, bem vulnerável, na minha opinião, realmente, tem que defender o clube. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras!